O Capitão Testa e o Monocelha Está pronto Monocelha, vamos se preparar para a nossa próxima missão Sim chefe, vamos Cheia de mania, coisa dengosa, menina bonita, sabe que é, tchururururu Olá gatinho, tudo bem com você gatinho lindo? Lar doce lar, chegamos em casa e é hora de descansar um pouco Tenho que passar a notícia para o Bruno Vê como vai ficar aquela nossa última missão Bem vindo ao Jornal Toba News E hoje vamos contar a história de um invasor que está amedrontando toda a cidade Ninguém sabe quem é e nem como é Apenas sabemos que ele está fazendo várias vítimas E foi acionada toda a polícia da cidade para conter esse invasor Temos uma imagem da polícia chegando e tentando encontrar ele dentro de uma casa Temos um invasor que está amedrontando toda a cidade Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Olá gatinho, tudo bem com você gatinho lindo? Ainda bem que eu consegui fugir do Cartoon Cat hoje Mas se continuar assim, e pelo jeito agora ele sabe quem eu sou É melhor eu tomar cuidado com esse Cartoon Cat Vamos ver qual vai ser a notícia de hoje Essa cidade está ficando muito estranha E ainda o Monocelha não apareceu para me ajudar Estou precisando de ajuda Quem será que poderá me ajudar a acabar com todos esses vilões? Começa agora mais um programa Toba News E no vídeo de hoje vamos trazer atualização sobre a nossa querida cidade Tetópolis Então gente, vocês sabem que o Lucas Netos apareceu na nossa cidade Para fazer um vídeo especial de 50 anos da nossa cidade E o nosso Siren Head acabou capturando ele Então vamos estar trazendo para vocês o vídeo aqui Ele preso junto com o Siren Head E vamos torcer para o Capitão Testa aparecer e salvar o dia como ele sempre faz Então é você, os meus? Você, eu e ele também, a minha cidade Vem aqui, a vida que somos Cadê um? Cadê um? Você está presa, presa O que é isso? Seu zero 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 Então gostei seu zero 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 Quem a quem a 100 mil anos brinquedos Cadê o capitulo? Você está brisa Cadê a sua cabeça? Será que ele sai? Ip! 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 Está pronto então Capitão Testa Chegou a sua hora Vou mandar você para um lugar muito escuro e nunca mais você vai voltar Se prepare Hoje vai ter picanha no churrasco Estamos de novo nesse impasse Bananias E agora vai chamar reforços? É melhor você se preparar Hoje vai ter banana na salada de fruta Vamos monocelha, acabe com ele Pronto chefe, acabamos com ele Pronto chefe, acabamos com eles Pronto Capitão O teste está fazendo na minha quebrada Manda boa para nós Capitão Tchau 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 Tchau